Senhoras e senhores, chegou junho e agora, logo no comecinho do dia 4, temos a forma final no Destiny 2. Eu recebi essa edição de colecionador maravilhosa da Band do A Forma Final. Coisa linda, né, mano? Se você que tá aí assistindo esse vídeo agora, ainda tem a chance de fazer a pré-compra da forma final, do passe anual, tá bom? É só você acessar o Destiny, ir lá na loja e você já vai garantir, mano, todo esse conteúdo, a nova campanha, o novo destino, a nova subclasse prismática, que quem testou disse que está um absurdo, teve uma galera na gringa que já testou, já fez review, tem aí pela internet, né? Além de ganhar também uma chave na... a chave de masmorra da forma final, a arma tesselação, o pardal exótico, um estoque secreto a cada episódio, né, dessa nova fase da forma final, mas você já pega de imediato um fuzil exótico, o fuzil de fusão exótico, a embarcação piramidal, que é uma nave iradíssima, dois emblemas lendários, porta-fantasma exótico e um gesto exótico, tá bom? Já tá disponível agora, então corre lá e vamos fazer esse unboxing, eu sei que você tá curioso, eu também estou muito curioso, velho, eu não faço ideia do que vai ter e eu tô muito feliz, mano, assim que sair o forma final, que liberar o download, estarei ao vivo, tá bom? Aqui no YouTube e na Twitch pra jogar com vocês o máximo que a gente conseguir, cara, só que tá muito bem fechadinho, eu não me preparei, eu devia ter trazido um estilete, né? Será que eu tenho um estilete fácil? Aqui acho que eu não tenho. Agora sim, senhores, tá aqui, ó, estilete, ó o estado do estilete, o cara tá com edição de colecionador da forma final com esse estilete vergonhoso aqui, né? Mas enfim, ele é um uso rápido, ele é só fazer um cortezinho assim, ó, porque eu gosto de tirar aqui, ó, nossa, bom demais, você é louco, você é louco, já fiz o cortezão ali, já não preciso de estilete pra mais nada, vamos já puxar daqui, ó, é da hora a edição de colecionador, né? Porque cada pedacinho dessa experiência é muito único, né, mano? E a caixa a gente guarda depois, tem um monte de caixa aqui, nossa, eu gosto demais, tá maluco? Nossa, que coisa mais linda! Olha! Olha, chat! Olha que belezinha! Aqui, ó, deixa eu mostrar a caixa no detalhe pra vocês, né, porque também sempre fica, né, a gente guarda pra sempre, olha que linda a parte de trás dela, olha essa lateral dela também, cara, muito, muito, muito top! Vamos começar a fazer a abertura dela? Ahn, deixa eu arrumar um espacinho aqui. Nossa senhora, muito bonito! Isso, porque eu vou guardar a proteção da caixa, né, obviamente, mas vamos entender. Nossa, aqui é animal, porque agora ela já começa a ter uns efeitos, olha, olha os efeitos que dão na luz, é tipo um verniz, tá ligado? Olha isso, cara, é muito bom! Ó o reflexo, mano, animal, animal, que caixa bonita, minha nossa! A portinha, ó! Eita, garoto! Vambora, velho! Ah, ela abre até... Olha, beleza! Ah, encontrei, então eu vou fazer o seguinte, ela abre de frentinha, mas eu vou deitar ela aqui assim, certo? Vou abrir com muito cuidado. Show! Vambora! Então, logo de cara, a gente tem um livrinho, um Classify secreto, hein? Um report secreto, amarradinho na... Nossa, cara, que capricho! Que dó de abrir! Vamos ver o que temos aqui. Opa, aqui tem um patch, deixa eu ver. Ah, que bonito, velho! Olha, que irado! Patchzão bonito. E acho que esse aqui é... Opa, esse aqui eu não posso mostrar. Esse aqui é o código pra eu liberar o patchzinho in-game, que é o patch exclusivo da edição de colecionador, né? Vamos lá, o Entelec. Hã? O que é isso aqui? Ah, tem umas... Nossa, tem tipo uns relatórios e tals. Umas conversas secretas. Pô, que maneiro, cara. Que maneiro. Beleza, isso aqui é tudo lore, né? E aqui atrás ele tá presinho, tá vendo, ó? No caderninho. Então, na verdade, é aquilo. A gente tem até o Entelec aqui, mas essa capinha aqui, se eu quiser usar ela em qualquer outro caderno meu, eu consigo, né? Porque é só encaixar aí pelas beiradas... Pela capa, né? E pela contracapa, ó. Beleza. Iradíssimo, iradíssimo. Vamos fechar aqui, depois eu leio com mais calma, né? Que eu sei que vocês querem ver o que tá deixando essa caixa tão grande, né? Vamos chegar lá daqui a pouquinho. Ah, é facinho de enrolar. Ficou bonitinho. Deixa eu já deixar ele aqui do ladinho. Vamos pro próximo. Hã? Autógrafos colecionáveis. Ah, que da hora, sério. Então, é o seguinte. Esse livrinho aqui eu vou ter que regravar ele, porque na hora eu não entendi, né? Ele chama aí o Collectio Autographorum. Ah, e aí ele tem... Veio vários vale-lamen, né? Vale-ramen lá, mas é no Spicy Ramen lá da última cidade, né? Então, tem aqui vários valezinhos, né? São iguais, é só mais decorativo mesmo. Se você quiser colar e tudo mais. Mas o que é mais louco? Eu não tinha entendido, né? Porque aqui tem várias artes feitas à mão, né? E tal. Então, tem umas cartas assinadas, ó, tem umas artes, tá vendo? Escritas à mão e tal. Uns rabiscos, velho. Isso aqui são vários enigmas. São enigmas secretos que dão emblemas raros, tá? E aí, qual que é o negócio, mano? Eu tenho várias assinaturas, ó. Desenha à mão, tá vendo? Uns autógrafos, mano. Muita coisa. O negócio aqui é o seguinte. Isso aqui tem vários códigos secretos para emblemas. E o pessoal já desvendou. Olha que legal, viu? Umas fotos, sabe? Tipo, é um caderninho muito legal, cara. Muito bem feitinho. Todo caprichado com desenhos e tal. Mas, eu vou deixar esses códigos aqui na descrição, tá? Eu já vou separar eles o link ali. Então, você clica naqueles links. E você já vai entrar direto na parte de resgate. No site da Band. E você pode resgatar. São três emblemas, tá bom? Vai estar tudo aí no topo da descrição. Então, é só acessar e resgatar emblemas secretos da edição de colecionador para vocês, né? Porque aqui o patifim é top. Fechou? É nóis. Aí, a gente tem aqui uma capinha de proteção. Temos aqui outra capinha de proteção. Essa agora chegou. Chegou. Olha isso, chat. Que animal. É a torre, velho. Olha que da hora, mano. E calma que ainda não acabou. Ela já é linda por si só, né? Ó. Nossa, muito maneiro, né, velho? Mas, calma que ainda tem mais coisa aqui, ó. Aqui atrás tem um micro USB, tá vendo? E uma barrinha de volume e tal. Então, a gente vai tentar... Deixa eu ver onde é que tá o cabo aqui. No fundo, inclusive, ó. Tem o cabinho e um manual de como funciona. Mas, obviamente, que eu não vou ler o manual, né? Porque, afinal de contas, pô, tá me tirando. Então, vamos lá. Beleza, eu não ia ler o manual, mas alguma coisa eu não entendi aqui. Então, vou ter que dar uma lida no manual. Bom, botão de power falam que é aqui. Ah, ela faz barulhinho, velho. Deixa eu aumentar bem o volume pra vocês ouvirem. Caraca, trilha, velho do jogo, que maneiro. É que da hora, e é um som contínuo, cara. Tem outro modo. Não, calma aí que vocês estão tão ligados que eu descobri. Ali dentro da caixa tem mais essas duas miniaturazinhas aqui, ó. Que é a Ikora Ray e o Zavala, né? Que são personagens aí classiquíssimos e muito importantes, né? E aí, manos, aqui tá no modo, né, demonstração. Eu tenho o modo interativo, então. E o modo interativo, se eu coloco eles aqui. Então, vamos, por exemplo, colocar o Zavala aqui, ó. E aí, o Zavala fala comigo, que já é muito legal. Aí eu posso tirar ele. Vamos colocar agora a Ikora Ray aqui na torre. Animal também, né? Mas não para por aí, velho. Eu estava fuçando aqui um pouquinho mais. E aí, olha aqui, olha aqui, ó. Ó, atrás dela, que é onde eu ligo aquelas coisas, tem duas comportas. Tá vendo? E aí, eu vou pegar a Ikora Ray e vou colocá-la aqui atrás, ó. Não é para ti, nada aconteceu. Ué, que estranho. Mas e se eu colocar o Zavala? Uma porta secreta abriu, cara! E quem está aqui? Que da hora! Espera aí, eu tenho que puxar com cuidado aqui. Ah! Cade está aqui escondidinho, senhores. É isso mesmo. Então, eu posso colocar o Cade agora aqui, ó. Na parte interativa. Nossa, que da hora, velho. Muito legal, né, mano? Muito maneiro, muito maneiro mesmo. Cara, eu amei. Queria muito achar um lugar ali na minha estante que tivesse... Deixa eu tirar ele aqui pra travar, né? A porta secreta. Mas tá aí. Tá na mão. Será que eles interagem se eu colocar dois? Deixa eu ver. Ó, vamos ver. É sim, eles conversam. Eles conversam. Mano, que animal. Eles trocam uma ideia. É, cara, que legal. Pior que eu tô muito acostumado. Eu sempre jogo Destiny 2 dublado, né? E ó, é o seguinte. Como eu falei. Se você comprar agora ainda, entrar agora você consegue já comprar a forma final. E absorver todos os conteúdos esses. Eu vou pro jogo agora pra gente ver o que são esses conteúdos. Mas lembrando que Destiny 2 é de graça e tem muito conteúdo de graça pra você fazer. E, enfim. Então, essa é a hora de você aproveitar. Mas vamos lá ver como é que são os itens que desbloqueiam quando você faz a pré-venda do forma final. Então é isso, senhores. Tamo aqui no Destiny. Tamo no jogo. Vamos lá retirar as nossas entregas especiais da forma final. Vambora. Começar pegando esse fuzil de fusão. Tesselação. Meditação abstrata. Porta fantasma final. Embarcação piramidal. Caminho paracasual. Emblema. E mais um emblema aqui. O horizonte. Ah, tô sem espaço pro horizonte prismático. Mas tudo bem. Vamos lá. Já vamos começar a equipar as coisinhas. É, meus queridos. Agora sim. Então eu resgatei tudo mesmo. Por enquanto, né? Porque conforme a temporada for andando. As temporadas forem passando. Tem mais coisa pra ir liberando. Não vejo a hora de jogar a forma final. Então é o seguinte, mano. Ó. Ó que horrível. Queria testar ele, pô. Então, não deixe me seguir aqui. E na Twitch. Vai ter, obviamente, muito conteúdo aí. A partir do momento que liberar a gameplay da forma final. Estaremos online pra cair com tudo nessa nova versão aí. Nessa nova fase do Destiny, né? Mas, ó. Lembrando. Ainda tem tempo não só de você aproveitar todos esses bônus da pré-venda da forma final. Mas ainda tem tempo de aproveitar agora o conteúdo que está... Mano, tem muita coisa de grátis. Tem muita coisa grátis adentro. Certo? Então aproveita pra construir seus personagens. Nos vemos no Destiny 2. A forma final. Tamo junto, Band. Vambora. Tchau. Tchau.